Música Homenagem e reconhecimento guerreiro havaiano Claudinei Oliveira Homenagem ao técnico e comandante havaiano Claudinei de Santos Oliveira Pelo centésimo jogo à frente no comando técnico do Havaí Futebol Clube Completado na partida diante do Goiás no dia 11 de abril de 2018 Válido pela quarta fase da Copa do Brasil de 2018 11 de quadro de 2018, Francisco José Batistotti, presidente Obrigado Obrigado Não vou quebrar, pode quebrar A placa na coletiva aqui Vai quebrar, Eduardo, tira o olho Vamos retomar Fortes emoções, vamos retomar O que mudou o segundo gol? Não, então, cara, aí conseguimos empatar E eu acho que a gente pode iniciar o jogo de uma maneira mais confortável pra gente Que a gente fala é o jogo reativo Que às vezes não é muito bem compreendido Mas se você lembrar da entrevista do Carilli Depois, antes do confronto contra o São Paulo O São Paulo, ele comentou Ele falou O Aguirre joga de uma maneira reativa assim como o Corinthians Não o Carilli O Corinthians é um time reativo desde a época do Tite Então em alguns momentos a gente acha que falar que é um jogo reativo é um demérito E não é, cara, o jogo reativo é uma forma de jogar Então hoje teve momentos que a gente propôs o jogo, que a gente teve mais posse de bola E teve momentos que a gente teve que ficar sem a bola Até porque o Goiás povava bastante meio campo Então a gente vai dentro da nossa zona de conforto lá Vamos jogar, vamos buscar a vitória com inteligência E vamos buscar a vitória A gente não vai lá pra empatar e bater pênalti A gente vai buscar a vitória Do nosso jeito, com a nossa vontade, com a nossa determinação Com a nossa maneira de jogar o que a gente acredita E com os melhores que a gente vai ter pra colocar em campo Dependente de ser já OB, estar lesionado ou não estar lesionado A gente vai botar os melhores pra jogar E vocês veem que a gente já começa a ter mais opções Já tem o Renato, o Beltrão já fez um bom jogo O Rodrigão já entrou bem O Marquinhos já vinha sempre entrando bem na Copa do Brasil Ainda temos o Pedro pra estrear, pra reestrear Tem um capa Então a gente começa a ter mais opções Você olha pro banco e fala assim Pô, tem quatro, cinco caras que vão mudar o jogo Você só pode fazer três substituições Então isso aí é bom pra nós, pra mim como treinador Pra gente que trabalha por trás disso aí Deixa eu ver aqui Ah, aqui tá o Ah, tá aqui 100 jogos, 44 vitórias, 29 empates 27 derrotas, 53,7% de aproveitamento É isso aí Deixa eu ver aqui Vice-brasileiro da Série B Tá, essa Tática Nacional de Medellín Que corresponde ao primeiro turno do campeonato catarinense do ano passado Vice-catarinense do ano passado Um dos quatro, treinadores é mais tempo em atividade Pelo menos no clube no Brasil São as marcas que passaram aqui Se não me passou aqui, obrigado E vamos seguir na Copa do Brasil se quiser Vamos chegar nas oitavas final da Copa do Brasil No jogo de quarta Agora é mudar a chavinha Pensar na Vila Nova Que é outro jogo muito difícil E preparar esse grupo Esses dois jogos em Goiás agora Temos a vantagem de até Agradecer também ao presidente Que ele teve uma Uma conversa com o pessoal do CBF Pediu pra que esses jogos fossem marcados em sequência Pra gente poder não ter que ir em Goiânia Voltar e ir pra Goiânia de novo A gente vai ter uma vantagem Que o Goiás tem que se deslocar pra jogar Lá em Maceió E a gente vai Vai ficar em Goiânia Então a gente tem condição de recuperar Mela da equipe pro jogo de quarta-feira Claudinei Alô, alô Boa noite Parabéns Então pela centésima partida Você comentou aí das questões das mais opções Hoje o Rodrigão entrou ali Um pouquinho fora de forma ainda Mas se movimentou bem Fez o gol Tem todo o mérito O Renato também A gente O próprio pessoal da rádio Elogiando ele Queria que você comentasse justamente isso Essas novas opções Essas novas Alternativas que você tem no jogo A tua ideia Talvez mudar um pouco a característica Não continuar Dessa forma que você já vinha trabalhando Enfim E se talvez até não cheguem mais jogadores Porque Alguns aí até surpreenderam Que ninguém estava especulando De repente chegaram Quem sabe até Não chegue mais Pra esse início de Série B Sim, o presidente está trabalhando Junto com o Jocely e com o Agnello Estão diuturnamente aí Buscando opções no mercado A gente Não quer contratar tanto Mas se houver Contratações pontuais Que a gente possa fazer Jogadores com opção de mercado Uma situação boa pra gente A gente vai atrás É como eu falei anteriormente Esses jogadores chegam E te dão um leque de opções maior E a gente tem que ver Tem que pensar Ainda que a gente tem o Getúlio Que vinha sendo um dos grandes destaques Da equipe Que não pôde jogar hoje Então a gente tem o Getúlio O Rodrigão e o Beltran O Rodrigão na realidade Não está fora de forma Ele está sem ritmo de jogo Porque ele vinha treinando Normalmente no Santos Treinou até segunda de manhã No Santos Antes de viajar pra cá Ainda fez questão de treinar lá Pra não ficar um dia sem trabalhar Então o biotipo dele é aquele mesmo Um jogador mais encorpado Não é um cara fininho Como o Getúlio Por exemplo Então a gente tem o Getúlio Que é um cara dinâmico Pra jogar como nova A gente tem o Beltran Que é um cara mais de área Pra fazer essa parede E o jogo aéreo muito bom A gente tem o Rodrigão Que é meio que uma mescla dos dois Que tanto faz essa parte da área Como tem mais Tem mobilidade Então a gente Esse leque vai crescendo O presidente está atento no mercado Se a gente puder trazer Mais uma ou duas peças Ele vai trazer Dentro da realidade financeira do clube Pra que a gente possa fazer Uma grande série B E tentar a classificação Lá em Goiânia na Copa do Brasil Só aproveitando esse ganho Você falou em uma ou duas peças Quais são essas posições Que você tem conversado Com o presidente Caso apareça Uma boa oportunidade de mercado Que você pretende conversar E aproveitando também Em cima disso A gente viu Um ganho Que a equipe teve Com a entrada do Renato Principalmente no início do jogo Um ganho Na parte ofensiva Mas ajudando muito também Na parte defensiva Mas depois é muito natural Sentir um pouquinho O ritmo de jogo Mas tem esse ganho com o Renato Sim, o Renato é um jogador Que em 2016 Vocês viram o que ele fez Conosco Conosco aqui Que eu falo Não fez nada ruim com a gente Tanto que ele nos ajudou Aqui em 2016 O que ele fez em prol do grupo Ele marca Ele chega Ele faz gols É um jogador que você vê Que hoje ele já teve Já finalizou A bola na trave Já teve situações Pra finalizar Já cruzou a bola na área E eu acho que quando ele tiver 100% em ritmo de jogo Ele estava sem ritmo de jogo Não vinha jogando no Ceará E vai nos ajudar bastante Não tenho a mínima dúvida Quando elas são as posições Que a gente vai trazer Não vamos pontuar aqui As posições Até pra não Não baixar a moral Dos atletas Dessa posição que estão no grupo Então a gente está trabalhando Internamente aqui Como o companheiro ali falou A gente Não precisa estar Todo mundo sabendo O que a gente vai trazer Apareceu O Rodrigão chegou Anunciaram Já estava dois dias depois Aqui em Nova I Eu acho que o caminho ideal é esse Até pra não Não buscar Não gerar atenção De outros clubes Pro jogador O Beltrão Por exemplo O jogador que ninguém falava A gente trouxe o Beltrão Apostou Chegou o tempo Da lesão Já está nos ajudando Hoje teve muito time de olho No Beltrão Já pô Um cara de área Bom Cabeceia bem Assim foi com o Rodrigão Acho que o Rodrigão Um cara que tinha até mercado Na própria Série A Mas a gente foi ali Conseguiu Na surdina Como a gente fala A gente foi ali Entrou em contato com o Santos E conseguiu trazer o Rodrigão Então é esse tipo de negócio Que a gente vai procurar trazer O presidente Nós temos uma limitação orçamentária Mas o presidente Nos deixou bem à vontade Para que a gente monte Uma grande equipe Para toda a Série B Então a gente vai Vai em busca desses reforços Não vai ser uma quantidade grande Porque os meninos da base Já mostraram sua qualidade Mas pontualmente Não cabe mais um ou dois atletas Sim No primeiro tempo O Havaí teve menos posse de bola Mas teve mais finalizações Ao gol do que o Goiás No segundo tempo Da mesma forma Teve dez finalizações no gol E o Goiás somente oito Mas com menos posse de bola Voltou a ser aquele time reativo Mais efetivo no ataque Você treinou esse período Que não teve jogo Para justamente Corrigir alguns erros E aprimorar essa questão E o quanto isso incomoda Os jogadores Talvez para jogar na ressacada Porque a gente O empate hoje Talvez tenha sido positivo Para o Havaí Mas ainda tem uma campanha Abaixo do esperado Diante da torcida Eu acho assim Pelo volume das duas equipes Eu acho que o empate Não foi justo Eu acho que a gente merecia Se tivesse que ter um vencedor Da equipe seria Seria a equipe do Havaí Apesar da gente ter empatado No finalzinho Um jogo dramático Mas eu acho que Pelo volume das duas equipes Eu acho que nós mereceríamos A vitória Essa questão do jogo do reativo É uma opção nossa Eu acho assim Se você tem Trinta e nove por cento De posse de bola Ou quarenta por cento Quarenta e um por cento Ou trinta e cinco por cento De posse de bola Você chuta dez, doze, quinze Vezes a gol Outro time tem Sessenta por cento De posse ou setenta E chuta três, quatro Quem está querendo mais Ganhar o jogo é você Não é o adversário O adversário está com a posse Está rodando a bola Só que você quando pega a bola É efetivo, é agressivo E tenta fazer o gol É o que a gente passa Para os nossos atletas É isso É a sede de fazer o gol Que a gente tem que ter Em alguns momentos A gente perde um pouquinho O atleta tem a chance De chutar e quer Transferir para o companheiro E a gente está procurando Corrigir isso A gente lógica Nem sempre a finalização Vai ser perfeita Hoje o Romulo chutou duas Muito bem Chutou uma lá Lá na que bancada Mas eu prefiro que chute Que termine a jogada Porque uma hora vai fazer o gol Como ele foi premiado Fez o gol, deu uma assistência Então o objetivo é esse aí Que a gente quando tem a bola Seja totalmente vertical E busque o gol É lógico Quando você tiver vantagem No placar Você pode optar um pouquinho Pela posse E ficar um pouquinho mais Com a bola Agora a campanha nessa Cada incomoda A gente quer ganhar Mas nem sempre as coisas Como a gente são Como a gente quer A gente tem que continuar Trabalhando Para conquistar Conquistar mais vitórias em casa Agora a Copa do Brasil Sempre é difícil O Goiás não é um adversário fácil É uma grande equipe O jogo do Fluminense Ganhou, mas foi difícil também A gente tem que continuar Batalhando E três pontos em casa Ou fora Vale a mesma coisa Lógico que a gente quer Sempre dar uma vitória Para o torcedor E agradecer O grande número de torcedores Que compareceu aqui hoje Duas compensações diferentes Como trabalhar a cabeça Dos jogadores A questão de Ser jogando aqui Uma estreita Série B Que são três pontos Importantíssimos Que talvez façam falta Lá na frente Mas por outro lado Na quarta-feira Você já tem um jogo Ainda mais importante Até também Pela questão financeira E obviamente Passar para as oitadas de final Enfrentar Continuar Com chance de título Inclusive na Copa do Brasil Como trabalhar isso E a questão De física dos jogadores também Ou você vai com força máxima Nas duas partidas E seja o que Deus quiser Né, Lucas Eu acho que a condição Que o presidente Está nos dando agora Que o clube está nos dando De ter mais jogadores Com essa rodagem Com esse peso De titulares Que não quer dizer Que vão ser titulares Mas tem o peso De serem titulares Facilita A gente, por exemplo Agora, independente Do que acontecer com o João Vai fazer o exame amanhã Mas a gente já tinha Já tinha conversado Até internamente Que a ideia era Esse sábado Botar o Capa Para jogar E descansar o João Paulo Porque o João Paulo Pode jogar a Copa do Brasil E o Capa não pode Pedro, se tiverem condições Tiverem no Bid Pedro Castro Jogou o que está descansado Para esse próximo jogo Maurinho jogou menos tempo Hoje do que o Renato O Luanzinho não jogou O Lourenço não jogou Getúlio não jogou Quer dizer Você começa a ter Vários jogadores descansados E que não vai cair o rendimento Da equipe E que não são jogadores também Que a gente Às vezes pensa De colocar um jogador jovem Como é que ele vai encarar a partida A gente tem lançado Muitos jogos Mas sempre gera uma expectativa Então hoje a gente tem Essa condição Por exemplo O Capa vai entrar descansado Pode fazer um grande jogo Lá no sábado É o mesmo nível do João Paulo Já foi titulado a nossa equipe O João Paulo já foi reserva Pedro Castro pode jogar No lugar do Júlio Pode jogar mais na frente A gente poupar o Moritz Então a gente tem Algumas opções Que a gente não tinha anteriormente Que vão fazer Que a gente possa rodar a equipe Sem que se caia tanto A produtividade E a qualidade da equipe Claudinei Eu queria falar especificamente De um jogador O Romulo Em determinados momentos Não só agora Em outros anos também É um jogador Que às vezes é criticado Pelo torcedor O torcedor pega muito No pé dele Mas a gente está vendo Um Romulo Que parece que não se abate Com isso Tendo aquele probleminha Que teve no campeonato catarinense Mas que isso já foi superado Mas agora o Romulo está Voltando-se àquele Romulo Quando apareceu Fazendo gols Hoje foi importante Fazendo um gol Participando no lance do gol Do Rodrigão Mas de outras jogadas também Está voltando a ser aquele Romulo Que já ajudou o Havaí Em outros momentos É aquilo que você faz Nesse momento do Romulo Cara, o Romulo é um jogador Eu assim Eu já tive Vários contatos De vários treinadores De outras equipes Perguntando o Romulo Ele é um jogador Que chama atenção Porque Ele tem muita força Ele marca muito bem Ele faz gols Ele consegue jogar na beirada E fazer gols E aí é uma coisa Que a gente Sempre passou para ele Ele sempre achou Que tinha que jogar de nove Tinha que ser o nove Tinha que ser o nove E nove tem O nove é muito cobrado Para fazer o gol E você jogando na beirada E fazendo gols Se o Romulo jogar na beirada E fizer dez gols Na temporada Doze É gol para caramba Se você jogar Se você for o nove do time E fizer dez gols Doze na temporada Os caras acham pouco Então ele cumpre Ele volta Ele marca Hoje ele errou um passe Acho que é um dos poucos passos Que ele errou Ele errou o passe Voltou e recuperou a bola Então o torcedor tem que entender É assim O Romulo vai às vezes Errar mais do que os outros Porque ele está pegando Mais na bola que os outros Ele está participando bastante Do jogo Ele tem finalizado Finalizou uma lá na que bancada Como eu já falei anteriormente Mas finalizou uma próxima do gol Fez um gol Deu um passe Então acho que o Romulo Tem feito uma Copa do Brasil Muito boa Oscilou um pouco no Catarinense Como a equipe oscilou também A gente não fez no Catarinense tão bom Mas eu aposto muito no Romulo Hoje mais uma vez Tivemos só o primeiro gol Que saiu Que não foi de jogador formado No Havaí Foi o do Rodrigão hoje É só gol de jogadores formados No Havaí na Copa do Brasil E não fez o gol Mas deu uma assistência depois Então eu acho o Romulo Um jogador muito bom Muito positivo Para o grupo Para a equipe Que ajuda muito Em todos os momentos do jogo É aquele cara que mesmo Quando ele não joga tão bem Ele se doa e colabora Taticamente com a equipe Rodinei Em 2016 Quando o Havaí subiu Para a Série A Você não teve oportunidade De montar aquele elenco Você chegou Depois de algumas rodadas disputadas E desde então Você no comando do time Não perdeu Só teve uma derrota No Havaí Depois que você assumiu Nessa oportunidade Você teve a chance De trazer Talvez um jogador Ou outro Que você observou Que possa ajudar o elenco Desde o começo da Série B Você vai estar comandando o Havaí O que tem de semelhança Com aquele grupo O que tem de diferença Como é que você classifica O Havaí hoje Para a disputa de uma Série B Eu acho que o Havaí Em primeiro lugar Que eu assumi A gente tinha que dar Uma cara para a equipe Não que não tivesse a cara Mas o Silas Vinha jogando de uma maneira Que não estava encaixando Tão bem Então a primeira coisa Que a gente procurou fazer Foi arrumar a equipe Defensivamente Eu acho que quando você Chega no meio De uma competição Você tem que organizar A defesa E organizamos muito bem Sofrimos poucos gols O Dupla de Zaga Estava bem Com o Sanches e o Bertão O Alemão bem O Kappa bem O Renan fazendo Um campeonato maravilhoso A gente foi encaixando A equipe de trás para frente Foi organizando Foi passando os conceitos Hoje nós temos os conceitos E agora estamos trazendo Mais algumas peças Para nos ajudar A gente agora tem que Passar o conceito Para o Rodrigão Passar o Beltrão Está começando a jogar O Kappa está chegando A gente tem que passar Esses conceitos Para os jogadores Para que eles entendam A forma de jogar E que a gente possa fazer Uma grande Série B Facilita bastante O tempo que eu estou aqui No clube O conhecimento que a gente tem Com os atletas A confiança que os atletas Têm no nosso trabalho E na nossa coerência Para fazer as coisas Então facilita bastante Diferente de você chegar aqui Como eu falei anteriormente Eu só tinha trabalhado Com o Luiz Gustavo Que estava chegando Praticamente junto comigo Nenhum outro jogador Tinha trabalhado aqui Então fui colocado Num grupo Porque eu não conhecia Praticamente ninguém E as coisas aconteceram Hoje eu conheço Todos os jogadores E sei o que eu posso Esperar de cada um E sei que se a gente Tiver tempo para trabalhar A gente encaixando Essa equipe Encaixando a melhor maneira Dentro desses jogadores Que a gente chegou A gente achar O melhor posicionamento Os melhores 11 Para iniciar A gente vai fazer Uma grande Série B Eu tenho confiança nisso E a gente vai ter Uma boaia E ainda vou Muito obrigado.